Bê O tema é Super elemental Eu já tentei chorar meu amigo, mas a barriga sempre ME DERRUBAR AQUI E aí Wells, valeu pelo follow Então Eita porra Eita caralho Caramba O pessoal morreu Isso Tip de cards para você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela Ski no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Chip Blackjack Está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest game. High low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Para você que quer uma renda extra jogando Tibia, o Kingdom Swap encerra sua fase de pré-lançamento dia 15 de dezembro. Com mais de 13 mil seguidores nas suas redes sociais, 11 mil contas criadas e 44 criadores de conteúdo fazendo parte desse novo projeto. Além disso, a whitelist já está rolando se você quiser comprar seus Kingdom Swap tokens antes de todo mundo. E também queremos anunciar a nossa parceria com Tibia Blackjack, caso você queira tentar a sua sorte com Kingdom Swap tokens e multiplicar o seu dinheiro. Links na descrição. Vem aí o Hadsot Easy EXP. Um servidor com todas as mecânicas do global. Funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já a sua conta. Easy.Hadsot.com.br Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí você já está no churro e tem, porra, na treba e com as roupa. Caramba, eu saí. Co? No... Eu me espalhei em um fogo, eu chechibuentei. Na maioria dos dois sempre se torna com seis, com... Com uma só não tem a matar. Morreu de todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, I made it, I made it, I made it. I made it. 65. I hope I don't fail. I hope I don't fail. Because if I actually make this one, I don't have to farm anymore. Let's go. Let's go. I made it. Yes. Holy shit, I made it. Oh my god, I made it. I made it. I think I'm the first one to get tier 5. Let's do it. I don't know what I wasted because I'm doing tier 4. Thanks. Thanks. I don't know what I'm doing. But I don't feel like I'm doing tier 5. I don't know what I'm doing. That's not what I'm doing. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, que é isso? Ok, foda-ha. Eu vou pegar o clima para ver Oh, FIRAGIO A JORGIA JORGIO Joe Baker, Nico e Joe Denuella O que mais se eu FIRAGIO foi? Ah, e não sei se a Falcón Circula te ativou Mas... Aí tá também Eu vi o hielo Ah, porque... Eu acho que ela sempre está activa, quando ela pega aí com o hielo. Aí está, aí está. Ai, gente. Por aí. Ai, ai, ai. Me cura, me cura, me cura. Eu estava tentando... Mano, na moral. Eu estava tentando jogar a sua pele no chão, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, clima, 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 porra. Caralho. É agora. É agora. Agora. Os dois é aqui ao mesmo tempo. Ai, eu não quero morrer. Eu não acredito nisso. Caralho. Ah, não deu certo. Não, não fechou ainda não. Está dentro ainda essa porra. Não deu atividade ainda. Vai, morre logo. Não dá atividade não. Agora vai. Não dá atividade sem ficar vivo. Não dá atividade sem ficar vivo. Se não é esse cara ao vivo. Eu vou tomar, velho. Eu vou tomar, velho. Caralho, velho. Tina. Mentira. Oh, clima aí, clima aí. Pode clima lá, velho. Não, mas eu... Que tempo é bom que parou os dois aí. Que dolorável, que dolorável. Ah, eu não sei, velho. É, tem que subir. Ah, vou morrer. Vou morrer. Ai, velho. Eu vou morrer o Yayo também. Você saiu o Yayo? Sai o Yayo? Eu saí, eu saí. O Yayo não fala, porra. Ah, morreu agora. Por que você não fala? Ah, mas aí como é que eu ia saber onde você estava? Tchau, tchau. Tchau, tchau.